Começando o Tempo Quente com muita informação, mais uma vez muito obrigado mesmo pelo carinho pela sua audiência. Começando o programa já com detalhes sobre o incêndio que destruiu uma casa agora pela manhã na zona leste aqui de Londrina. Os móveis da casa foram todos destruídos pelo fogo. Infelizmente na nossa chegada no local aqui, todos os cômodos da casa praticamente já estavam tomados pelo fogo. Rapidamente a gente fez a extinção desse incêndio e mesmo assim a destruição foi grande. O incêndio aconteceu numa residência aqui na rua Caraguatá, no Jardim Interlagos, região leste da cidade. A casa ficou completamente destruída. Tinha três pessoas no interior da residência, mas por sorte não se machucaram. Graças a Deus ninguém, não houve nenhuma fatalidade e ninguém nem mesmo ferido. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. Um morador ali já falou que estava sentindo um pouco do cheiro de gás, alguma coisa e o fogo pode ter se originado por isso. Mas a gente não pode determinar sem uma exatidão do que aconteceu, de quem estava na casa ali e acabou vivenciando o princípio desse incêndio. Além dos móveis danificados, a casa foi toda destruída. Apenas o quarto mais na parte da frente da residência não foi totalmente tomado. A gente conseguiu fazer a extinção dos focos que haviam nele, que ficou inteiro. O resto dos outros cômodos da casa, todos foram tomados pelo fogo. Infelizmente, todo o material destruído. O corpo de bombeiro chegou em poucos minutos no local da ocorrência, mas a casa já havia sido toda consumida pelas chamas. Infelizmente, a propagação do incêndio acontece em minutos, ainda mais pela grande quantidade de material combustível, roupas, móveis, materiais combustíveis, que aí com a casa fechada, o aumento da temperatura, isso facilita muito a propagação do incêndio. Por mais que o nosso rápido deslocamento chegado ao combate, a gente evita basicamente que o fogo se alache para as residências vizinhas. Porém, interiormente ali na residência, a destruição é grande. Os moradores perceberam ali, parece que até ouviram, mas ligaram rápido para o pessoal do Corpo de Bombeiros, que chegou em questão de minutos também. Mas como o próprio tenente falou na matéria, as chamas se propagaram muito rápido. Em questão de poucos minutos, a casa já havia sido toda consumida pelo fogo e a família perdeu tudo o que tinha. Se você, de repente, consegue dar uma mão para essa família, o endereço ali é a rua Caraguatá, no Jardim Interlagos, na região leste. Por favor, entre em contato, porque a família realmente perdeu o que tinha.